Bem-vindos de volta ao nosso estudo dos provérbios. Estamos no capítulo 6 e faremos uma breve revisão geral de todo o capítulo. E então chegaremos ao nosso texto principal, que é os versículos 20 a 23. Provérbios, do 1 ao 5, está o perigo da precipitação. Agora, o que significa precipitação? Isso significa, o que quer dizer? É tomar decisões sem aplicar a sabedoria, sem aplicar o discernimento, sem esperar em Deus e sem invocar a Deus e pedir-lhe sabedoria. Sabe, há uma grande história que vem de Israel e Josué. Josué é muito fiel, mas quando os jibionitas chegaram, diz que Josué e os homens verificaram que os sapatos dos jibionitas estavam gastos e que o pão estava velho. E parecia que eles tinham vindo de uma terra muito distante. Então, eles fizeram tudo o que podiam para discernir, para tomar a decisão certa. Mas falharam porque não conseguiram fazer o mais importante que era consultar a Deus. Veja, às vezes, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos cálculos não são suficientes. Há coisas neste mundo que parecem genuinamente certas para nós, mesmo quando tememos ao Senhor. Elas parecem certas para nós, mas sempre precisamos consultar a Deus. E nunca devemos tomar uma decisão precipitada. Se alguém está te dizendo, tome uma decisão agora ou você perderá tudo. Mas você não tem certeza de qual é a decisão que deveria tomar de acordo com a palavra de Deus. Então, saiba que você está sendo manipulado para tomar uma decisão precipitada. E sabe de uma coisa? Existem algumas decisões que tomamos e que você não consegue corrigir. Essa é uma das coisas sobre as quais sempre alertei os meus filhos. Há algumas decisões que eles podem tomar e podem dizer, Papai, me ajude. Eu posso ir e ajudá-los e posso resolver o problema. Mas há outras decisões que eles podem tomar que os coloquem em tantos problemas, que nem mesmo o seu pai ou o pastor, ou mesmo uma comunidade inteira de pessoas, podem salvá-los dessa decisão. E assim, a precipitação é o primeiro perigo. E então há o perigo da preguiça. Agora, depois da preguiça, vem a maldade. Agora, todo pecado é maldade. Está nos versículos 12 e 19. Todo pecado é maldade. E todo pecado é vil. Mas existe um tipo de pessoa que toma uma decisão. Eles estabeleceram em seus corações que não serão obedientes a Deus, que rejeitarão sua lei, rejeitarão sua palavra e viverão da maneira deles. Agora, para alguns de vocês, isso pode ser difícil de acreditar, mas vivi muitos anos e conheci pessoas assim. Na verdade, conheci pessoas que disseram, mesmo que eu vá para o inferno, não obedecerei a Deus. Um amigo meu, um querido amigo meu, me contou sobre uma vez em que estava testemunhando para um homem que cria na existência de Deus. O homem era muito velho e estava no leito de morte. E em seu leito de morte, sabendo que Deus existia, sabendo que haveria um juízo final, ele ergueu a mão com o punho cerrado e sacudiu-a para Deus e amaldiçoou a Deus. Então, todo pecado é mal. Todo pecado é vil. Viver como se Deus nunca tivesse dado uma lei. Todo pecado é rebelião contra seu trono. Mas há certos homens que simplesmente tomaram uma decisão. Não vou ouvir a Deus. Não vou obedecer a Deus. Não importa o custo. Agora, alguns de vocês, jovens, que foram criados na igreja, pensam consigo mesmos. Como alguém pode ser assim? Tenha muito, muito cuidado. Todos nós podemos ser assim. Todos nós podemos chegar a um ponto em que nem nos reconhecemos mais. A maioria das pessoas não segue esse tipo de estilo de vida. Eles escorregam gradualmente. E saiba disso. Você continua caindo em pecados pequenos. E o pecado se torna cada vez mais aceitável. Até que você não apenas comete maldade, mas também se torna uma pessoa má. Uma pessoa definitivamente endurecida e determinada a não obedecer a Deus. Agora, nos versículos 24 a 35, temos a infidelidade, principalmente no que diz respeito ao casamento e ao pecado do adultério. Jovens, não posso exagerar, exagerar tanto. Não consigo enfatizar o suficiente. A importância de permanecer puro, esperar pelo casamento, valorizar o casamento, estar comprometido com o casamento, saber que é uma instituição criada por Deus, saber que aqueles que têm casamentos fortes viverão no reino da bênção e do favor de Deus. E aqueles que rejeitam os votos que fizeram no dia do casamento, isso traz grandes danos não só a eles, mas ao seu cônjuge. E não apenas ao seu cônjuge, aos seus filhos e até mesmo à comunidade. Então, temos a imprudência, a preguiça, a maldade e a infidelidade. Portanto, podemos ver aqui que este é um oceano perigoso no qual navegamos, não é? Bem, como podemos navegar por isso? Qual é o mapa que podemos usar? Vamos dar uma olhada nisso agora. É a palavra de Deus. Então, se quisermos navegar nesta jornada extremamente perigosa, nesses mares agitados, como eu disse, só há uma esperança para nós. E esta é a palavra de Deus. Bem, eu já disse isso tantas vezes ao longo da minha vida, e você sabe qual geralmente é a resposta? As pessoas dizem, isso é tão simplista, a vida é tão complicada. E aqui está você de novo, Paul, dizendo repetidamente, sua resposta para tudo é, precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, ou precisamos orar, e precisamos extrair força dele. Certa vez, teve um cara que simplesmente, ele disse, por que você continua dizendo que tudo se resume a palavra de Deus e a oração? E eu disse, ora, porque é tudo sobre a palavra de Deus e a oração. E você pode chamar isso de simplista, mas as pessoas que levam a sério a necessidade de estudar a palavra de Deus são fortes. São fortes. pessoas que levam a sério a necessidade de passar tempo com Deus em oração são fortes. Agora, isso é apenas um fato. Então, para navegar nisso, precisamos da palavra de Deus. Portanto, vejamos os versículos 20 a 23. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Esta é uma bela passagem e vamos gastar muito tempo aqui. Sei que vai demorar um pouco para ler esta passagem, mas não estou aqui para simplesmente ler o livro dos provérbios. Não estou fazendo isso apenas para me ouvir falar. Estou fazendo isso porque creio que as crianças precisam desesperadamente da palavra de Deus, especialmente em seus anos de formação. Muitas pessoas me dirão, ó, eles são muito jovens. Bem, você sabia que a maioria dos cientistas crê que um grande aspecto do caráter de uma criança é desenvolvido aos seis anos? Eles começam a solidificar certas coisas sobre a personalidade e o caráter que podem dirigi-los pelo resto da vida. E então, o que as pessoas normalmente fazem com as escrituras, eles dizem, bem, quando uma criança tiver 12 ou 13 anos, ora, eu não concordo com isso. creio que você deve ensinar o seu filho a ler o mais cedo possível para que ele possa ler a palavra de Deus. Então, vamos dar uma olhada em nossa passagem. Assim, em versículo 20, Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ora, isso pressupõe, tenho falado com os jovens, mas agora preciso falar com os pais por um momento. Isso pressupõe que a mãe e o pai tenham sabedoria. E não uma sabedoria que se aprende, sabe, viver e aprender. Uma sabedoria que vem da palavra de Deus. Agora, aqui está algo que quero contar às mães e aos pais. De certa forma, em sua família, vocês dois são autoridades. Ora, o pai é a autoridade máxima, mas a mãe também é a autoridade em relação aos filhos. No capítulo 17 de Deuteronômio, temos o rei de Israel. E uma das coisas que lhe foi ordenado fazer foi escrever sua própria cópia da lei na presença dos sacerdotes. Por quê? Porque ele tinha autoridade apenas na medida em que vivia e tomava decisões baseadas na palavra de Deus. Sua autoridade no lar depende, de fato, de quanto você conhece a palavra de Deus e de quanto você administra o seu lar de acordo com a palavra de Deus. Lembro-me de ter visto um vídeo há alguns meses em que alguém perguntava ao John MacArthur quanto autoridade um pastor tem? E sua resposta foi zero. A autoridade não reside dentro de uma pessoa. temos autoridade se formos um líder na família ou um líder na igreja apenas na medida em que expomos a palavra de Deus. Tomamos decisões de acordo com a palavra de Deus e somos exemplos da palavra de Deus. Agora, aqui está outra coisa que eu quero que vocês vejam e é um tanto importante. Quando você assume autoridade como um pastor ou um pai, haverá momentos em que você simplesmente não vai querer acordar tão cedo e não vai querer estudar tantas horas. É verdade. Mas aqui está algo que sempre foi útil para mim. Não estou estudando apenas para a glória de Deus. Não estou estudando apenas para a minha própria fé e o meu próprio crescimento. Estou estudando para a minha esposa. Estou estudando para os meus filhos. E se você é um pastor, estará estudando para a congregação. Então, veja, estamos estudando para mais pessoas do que apenas para nós mesmos. E isso exige que percebamos que temos uma grande responsabilidade colocada sobre nós. Uma grande e tremenda responsabilidade. e precisamos ser um tanto cuidadosos. Isso é o que significa andar no temor de Deus. Muitos pais ou homens dirão eu sou o cabeça da minha casa. Você não percebe que em vez de se vangloriar provavelmente deveria estar tremendo? Porque isso significa que você receberá um juízo maior. A quem muito é dado, muito será cobrado. Agora, aos jovens, quero dizer algo que é muito importante. Você pode dizer sou cristão, mas os meus pais não são cristãos. Ou meu pai nunca me ensina a Bíblia. Ou minha mãe raramente o faz. A única vez que eu ouço a Bíblia é quando vou à igreja ou às vezes na escola dominical. Fora isso, de fato, não é um lar cristão. Deixe-me dizer algo que pode ser um pouco... pode incomodá-lo um pouco. Sinto muito por isso, por você não morar em uma casa onde talvez seus pais estejam levando a sério a demonstração da palavra. Mas você ainda precisa respeitá-los, amá-los e submeter-se a eles quando o que eles estão fazendo não é contrário às escrituras. Além disso, jovem, perceba isto. Você não tem desculpa. Ok? Eu conheci crianças e elas cresceram e se tornaram adultas. Eu já vivi o suficiente. Que se tornaram adultos e foram criados em lares um tanto piedosos. Não lares legalistas, não lares mesquinhos, mas lares alegres e piedosos. E acabaram negando a fé e vivendo totalmente no mundo e deliciando-se com o que as escrituras chamam de abominações. Mas também conheci pessoas que agora são extraordinariamente piedosas. que foram criadas em lares terríveis. Lembro-me de uma pessoa, não vou citá-la pelo nome, ela mora na Europa e foi criada simplesmente abandonada, basicamente no lixo. Seus pais eram viciados em drogas. E ele é um dos melhores homens que já conheci. Então, não temos desculpa. Eu gostaria que todos nós tivéssemos mães e pais que fossem sábios na palavra, que nos ensinassem a palavra. Essa deveria ser a nossa oração e devemos orar por nossos pais. Mas saiba disso, você não tem desculpa. Se você conhece o Senhor, você não tem desculpa. Então, dedique-se ao estudo da palavra de Deus. Agora, talvez você diga a si mesmo, eu leio a palavra de Deus e é tão difícil de entender? Eu sei, mas sua vida depende disso. Se alguém lhe entregasse um livro de física e dissesse, se você aprender essas equações de física e todos esses diferentes tipos de coisas, nós lhe daremos um milhão de dólares. Garanto que você estudaria esse livro. Ora, há algo aqui mais importante que um milhão de dólares. Chama-se vida. Chama-se vida. E por isso, quero encorajá-lo a que, por mais difícil que seja para você, continue e persevere. Conheci pessoas que tinham um QI extremamente alto e que não conheciam a palavra de Deus, bem como alguém que tinha um QI muito mais baixo. Você sabe por quê? Porque um deles, mesmo não sendo mais inteligente, reconheceu a necessidade de conhecer a Deus e conhecer a sua vontade e se dedicou a isso. Agora, quero que vejamos que existe uma relação entre o mandamento e o ensino e entre observar e abandonar. Veja o versículo 20. Mas antes de chegarmos lá, deixe-me dizer isto. Ele diz, Filho meu. Ele começa, Filho meu, guarda o mandamento de teu pai. Filho meu. Quando você ama alguém, quando você realmente ama alguém, você vai querer o melhor para essa pessoa. E se você for mais velho, se for sábio, você sabe como fazer o melhor para eles. E é isso que vemos aqui. Não vemos apenas algumas informações acadêmicas frias sendo compartilhadas. Vemos um pai que ama o seu filho. E se você for uma menina, um pai que ama a sua filha. Implorando a eles, não sendo apático ou simplesmente complacente, mas implorando. Por favor, ouçam o mandamento e sigam-no, porque é vida. Observe o mandamento. Sabe, Alguns de nós já vivemos o suficiente para saber o quão perigoso é este mundo. E, através do nosso estudo das Escrituras, sabemos algo sobre o juízo de Deus que virá sobre o mundo. E olhamos para os nossos filhos e não dizemos apenas, ah, faça isso e não faça aquilo. Mas rogamos a eles que tenham um relacionamento correto com Deus por meio de Cristo e que sigam os mandamentos para que sua vida seja abençoada. qualquer pai que tenha alguma graça vai querer mais para os seus filhos do que para si mesmo. E é isso que vemos aqui. Vemos um pai, um pai implorando a um filho ou uma filha dizendo, escute-me, se você desviar dos mandamentos será a morte. Se você permanece nos mandamentos haverá vida. Agora, voltemos a examinar a relação direta entre mandamento e instrução e entre observar e obedecer. Então, ele diz no versículo 20, Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Agora, falamos sobre paralelismos hebraicos, onde o escritor dirá uma coisa e volta a dizer a mesma coisa de uma maneira diferente para dar ênfase. E então, vemos mandamento e instrução. Então, vemos guardar e deixar. Ok? Isto é, tudo isso é projetado para dar ênfase ao que está sendo ensinado. Agora, quero que vocês observem algo. A relação entre os mandamentos e o ensino. E acabei de escrever aqui algo que é muito importante. Os mandamentos são instrutivos. Eles não devem apenas ser obedecidos. Eles, de fato, nos ensinam algo. Portanto, os mandamentos são instrutivos e ao mesmo tempo ensinam. Ensinam. O ensino é autoridade e deve ser obedecido. Vou dar um exemplo. Vamos pensar em um mandamento. Não adulterarás. Não roubarás. Ok? Esses são mandamentos a serem obedecidos. Mas também, nesses mandamentos, estamos ouvindo um ensinamento. A melhor vida disponível para você exige que você fuja do adultério como uma praga. Exige que você fuja do roubo como uma praga. Fique longe. Fuja disso. Fuja disso. Então, esses mandamentos são ordens. Eles são ordens. Mas o problema é o seguinte. Eles são como placas no caminho que nos dizem como viver. Eles nos ensinam. porque, em última análise, a obediência não é necessariamente o objetivo, mas é uma vida de bênçãos, vivida para a glória de Deus. Então, esses mandamentos são quase... Eles são X no caminho para um X maior no mapa do tesouro. Eles são guias para nos levar onde precisamos estar. Então, quando você ler os mandamentos, saiba que Deus os está dando para instruí-lo sobre como ter a vida mais abençoada possível e viver para a glória de Deus. Agora, vamos inverter isso porque ele não apenas menciona mandamentos, mas também menciona instrução. Sabe, às vezes, quando pregamos e ensinamos, podemos ser muito acadêmicos e, às vezes, lamento o fato de que os pregadores parecem estar pregando aos pregadores ou apenas parecem receber informações. Mas, não é disso que se trata, porque o ensino é para ser obedecido. Então, havia um famoso filósofo cristão chamado Francis Schaeffer e ele frequentemente questionava, então, como viveremos? À luz deste ensinamento, por exemplo, os maridos amam suas esposas, as esposas respeitam seus maridos. À luz deste ensinamento, em Efésios 5, como devemos viver? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, ok? Você apenas, você sabe disso, certo? Está na sua cabeça agora, você aprendeu essa informação, mas essa informação não é apenas para ficar na sua cabeça e ser contemplada, é para ser obedecida, para ser vivida. e de certa forma devemos ser exemplos vivos dos mandamentos e dos ensinamentos. Não se trata de eu sei mais do que você e portanto, quando brigarmos por causa da Bíblia posso fazer você ficar mal. Não é disso que se trata. O conhecimento vem antes de viver. Você não pode viver corretamente se não entender o que Deus disse sobre si mesmo e sobre os seus mandamentos. Mas o cristianismo não termina no conhecimento. Termina na prática desse conhecimento. E assim, há uma relação entre mandamentos e ensino. Os mandamentos também nos instruem e a instrução deve ser obedecida como um mandamento. Agora, outra coisa. Observe que não há meio termo em relação a Deus. Não há meio termo em relação aos seus mandamentos. porque veja o que ele diz, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Guarda, deixes. Então, ou você está guardando os mandamentos de Deus ou está deixando os mandamentos de Deus. Você não está apenas vagando nesta área cinzenta entre as duas coisas. Você não é capaz de dizer, sabe, eu amo a Deus de todo o coração. Não me julgue. Você não pode olhar dentro do meu coração. Ora, não precisa olhar para o seu coração. Só precisa olhar para a direção dos seus pés. O que você está fazendo com as mãos e a boca e assim por diante. Porque o que você realmente faz evidencia o que realmente está no seu coração. Agora, a palavra guarda, ele diz aqui, guarda o mandamento de teu pai. Às vezes, olhamos para a palavra e pensamos, observamos, olhamos de forma passiva. Não estou fazendo nada, estou apenas olhando para ela. E é assim que algumas pessoas tratam os mandamentos. Mas não é isso que significa. Significa vigiar, guardar. Provavelmente, a melhor maneira de descrevê-la é guardá-la ou mantê-la com fidelidade. Agora, o que significa com fidelidade? Então, digamos que você tenha tido situações em que esse mandamento pode ser aplicado e você obedece aqui, você não obedece ali, você obedece aqui, você obedece ali, você não obedece aqui, você não obedece ali, você não obedece aqui, você não obedece ali. Sim, você está guardando isso, mas não fielmente. A chave é compreender o mandamento, a vontade de Deus e depois observá-la, guardá-la com fidelidade. Ok? Uma das coisas, se não a melhor coisa, é difícil dizer que isso é a melhor coisa quando você fala sobre o seu relacionamento com Deus, porque é como se tudo fosse a melhor coisa. Mas, a sua fidelidade em nos manter, em nos amar, em não nos rejeitar, quero dizer, não sou como ele. Há tantas vezes, apenas em um dia, que provavelmente ele deveria nos rejeitar, mas ele não faz. Mesmo quando pecamos, toda vez ele responde com fidelidade. E nós apreciamos isso nele, não é? Ora, isso também é algo que deve ser apreciado em nós, algo que deve ser encontrado em nós. Não é apenas obedecer de vez em quando, mas obedecer o tempo todo. Então, ele diz, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Agora, antes de chegarmos à ideia de deixar, deixe-me dizer o seguinte, temos pai e mãe aqui. Então, as crianças podem ser bastante, como diríamos, espertas, não no bom sentido. Então, você lê na sua Bíblia que seu pai é o chefe da família. Aí, você tenta algo assim. Você vai, sua mãe lhe diz para fazer algo e você diz, mãe, eu não preciso te dar ouvidos. O papai é o chefe da família. Bem, há algumas coisas para aprender. Em primeiro lugar, se você é pai, deveria afirmar constantemente aos seus filhos a autoridade da mãe. Que quando ela fala, você esteja ao lado dela. mas também vocês, maridos e esposas, mães e pais, deveriam se reunir e se certificar de que estão na mesma sintonia. Porque se vocês, se um está dizendo uma coisa e a outra pessoa, se o marido está dizendo uma coisa e a mãe está dizendo outra, essas crianças são muito espertas. E mais cedo ou mais tarde aprenderão como jogar o pai contra a mãe. Mas vocês precisam estar na mesma sintonia e respaldar uns aos outros e os filhos precisam saber que quando a mãe fala, não há diferença entre a mãe falar e o pai falar quando se trata dos filhos. Eles estão na mesma sintonia. Isso é muito importante. E se algum dia vocês discordarem sobre isso, pais, o que vai acontecer porque somos imperfeitos, certifiquem-se de fazer isso longe dos filhos. Ok? Eles precisam saber que vocês estão na mesma sintonia e crianças simplesmente não façam isso. Nunca vá até a sua mãe e diga Ora, você não é pai. Na minha casa isso não funcionaria. Posso dizer-lhes isso. Eu tenho meninos muito altos. Tenho 1,88m e os meus dois meninos são muito maiores do que eu e creio que eles têm mais medo da mãe do que do pai. Então, eu realmente não recomendo que vocês tentem fazer algo assim. E pais, se o fizerem, certifique-se de ficar do lado da mãe. Ok. Agora vamos continuar com o que precisa ser ensinado. Então, por um lado ele diz guarda o mandamento. Por outro, ele diz não deixes a instrução. O que significa deixar? Significa abandoná-la, largá-la para lá, esquecê-la. e esta é uma boa maneira e esta é uma boa maneira de colocá-la aqui, de deixá-la simplesmente desertar. Sabe, desertores. Você não ouve muito mais sobre isso. Eu era menino, assistia muitos filmes de guerra. A pior coisa que você poderia ser era um desertor. Na verdade, eles atiravam em desertores. Essa é a pior coisa que você poderia ser. Você assume um compromisso. Você diz, sim, é isso que eu vou fazer. Então, você deixa esse compromisso e abandona aquele com quem o assumiu. Então, quero que você saiba uma coisa, filhos, especialmente alguns de vocês que foram educados em casa ou foram criados em famílias cristãs. Há muitas, muitas crianças que deixam, abandonam, largam, não apenas os mandamentos de seus pais, mas também o Deus de seus pais. especialmente muitos deles fazem isso na faculdade. E agora, o ensino anticristão está chegando ao jardim de infância. E, creio que provavelmente existam algumas escolas e cooperativas cristãs realmente boas e coisas assim e estou feliz por isso. Mas, cheguei ao ponto em que, creio que posso dizer honestamente, se você está enviando o seu filho como cristão para uma escola pública, você precisa considerar isso como enviá-lo para um templo pagão, porque ele será ensinado a não confiar no Deus de seus pais. E, em muitos casos, nem mesmo nos pais. E, então, pais, só falando com vocês, vocês precisam ter muito cuidado. E, não reclame se os únicos estudos bíblicos que os seus filhos fazem são 40 minutos na igreja colorindo uma imagem ou pintando uma imagem da Arca de Noé. E, depois, 8 horas por dia, 5 dias por semana na escola onde estão sendo ensinados que o Deus de seus pais é absurdo, errado e até imoral. Então, eles continuam. Estão no computador e nas redes sociais e tudo isso é constantemente afirmado. Não se surpreenda se, no final, eles fizerem exatamente o que encontramos aqui, abandonarem o mandamento, o ensinamento da mãe e do pai, mas o mais importante de Deus. Já ouvi dizer que os avós de Benjamin Franklin, se bem me lembro da história, tinham uma teologia puritana e uma ética puritana, mas os seus pais queriam uma ética puritana, a nobreza dessa ética sem uma teologia puritana ou um Deus puritano. Mas a terceira geração, quando chegou a Benjamin Franklin, ele não queria a Deus e nem a ética. E assim, precisamos saber que tem um efeito culminante e você, como indivíduo ou família, ou está subindo em espiral e se tornando mais conformado à imagem da vontade de Deus ou está descendo em espiral, espiral para baixo. Agora, quero dizer esta última coisa. Quer guardemos ou deixemos os mandamentos de Deus, isso reflete o que pensamos sobre Deus e o seu caráter e reflete o que pensamos sobre nós mesmos. Quando você negligencia a palavra de Deus, abandona a palavra de Deus, isso nos diz muito sobre o que você pensa sobre Deus. Está dizendo, creio que Deus não é inteligente ou não é confiável ou ele não é muito inteligente nem muito sábio, não sabe realmente como devo viver ou simplesmente não é confiável. Você também está dizendo algo sobre si mesmo quando negligencia a palavra de Deus. Você está dizendo que é totalmente sábio, que sabe mais do que Deus e que não precisa de conselho nem mesmo do Altíssimo. Oh, jovens, a desobediência é autodestrutiva. No final, isso vai te pegar. Isso sempre vai te pegar. Então, o que vocês devem fazer? Ora, isso é para ambos os pais. O versículo 20 é para os pais e filhos. Para os pais, então, vocês precisam expor sua autoridade, seu ensino, seus mandamentos no lar. Você precisa trazê-los em submissão ou em conformidade com a vontade revelada de Deus das Escrituras. Mas você não pode fazer isso, pai, e você não pode fazer isso, mãe, se você não vai a uma igreja que expõe as Escrituras e não é como os bereanos, diariamente examinando as Escrituras para ver se essas coisas são assim. Então, antes de tudo, aos pais, para que isso funcione, vocês precisam de fato estar na palavra. E, pais, vocês precisam estar na palavra a tal ponto que possam ensinar tanto a esposa quanto aos seus filhos. E, então, filhos, não abandonem as Escrituras. Você diz, ora, eu nunca faria isso. Cada vez que você as ignora, sabe? Sua Bíblia está acumulando poeira? Está deitado aí? Uma boa maneira de, não sei se alguns de vocês têm celulares, mas uma coisa a se perguntar é, quanto tempo, tempo gasto no celular? Porque isso dirá, quanto tempo você tem gasto em uma semana nas redes sociais e quanto tempo bíblico tem gasto nas Escrituras? Tudo bem, bem, voltaremos na nossa próxima aula e leremos o versículo 21 e falaremos sobre os meios para a obediência. Como é que podemos crescer em obediência?